A CIDADE NO BRASIL Meu Pernambuco tá ficando iluminado Minha esperança não se desfez E o nosso futuro abençoado É a raiz mais uma vez Esse eu conheço e posso confiar Tem muita coragem e força pra lutar Merece respeito, merece gratidão Pernambuco tem a raiz e eu não abro mão Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração Não vai se embora, fique mais um bocadinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou a raiz, eu não mudo não Sou Pernambuco e tenho a raiz no coração Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Arrasta aí, pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Arrasta aí, pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Arrasta aí, pra gente ser feliz Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí, defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Arrasta aí pra gente ser feliz Arrasta aí pra gente ser feliz